Quando a gente fala da questão dos combustíveis, a gente tem que lembrar que tem três coisas aí envolvidas. Você tem a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. A gasolina, os impactos secundários são menores, tem substitutos mais fáceis, enfim, não tem impacto social tão grande. Quando a gente fala em diesel e gás de cozinha, a gente tem que lembrar aquilo que o Edson comentou. O diesel é um insumo básico na economia nossa e, portanto, ele está no custo de tudo que nós consumimos. Quando a gente combina o aumento de diesel e GNP, qual a consequência que isso pode causar? Ou seja, você vai aumentar o preço de frete e frete de alimentação tem um peso maior no item, porque é um item de valor agregado menor, então o frete causa um impacto maior. E o gás de cozinha já subiu muito ano passado e continua subindo esse ano. Qual que é a preocupação, eu acho, do ponto de vista social, que é o que a gente está comentando aqui? Lá na FICA a gente tem o índice de inflação das famílias de 1 a 3 salários mínimos. Quando você olha a inflação dessas famílias, basicamente o que elas consomem? A maior parte do orçamento delas vai para alimentação e habitação. Alimentação, você tem, em fevereiro, por exemplo, 60% da inflação foi de alimentação, então já é um item que vem subindo muito, subiu muito ano passado, subiu muito em 2020, continua subindo. Habitação, basicamente as coisas, o maior peso é aluguel, energia e gás de cozinha. Então, energia e gás de cozinha subiram muito no último ano, continuam subindo, gás de cozinha vai subir mais ainda, e o diesel impactando no frete de Turo, mas especialmente nesses itens de alimentação, que o preço do frete representa uma parcela maior do custo. Então, quando a gente monta esse quadro todo e leva em consideração tudo isso, ou seja, os efeitos secundários, especialmente do diesel e do gás de cozinha, significa o quê? Que essas famílias, especialmente de baixa renda, que tem ferramentas, que não tem as mesmas ferramentas que as famílias de mais alta renda para se defender, estão com uma perda de poder de compra muito grande, que não foi reposta desde 2020. Muito bem, gente.